Quando estávamos comendo, a gente meio que teve um desentendimento. Não foi nada sério, nada grave. Trocamos algumas ofensas, digamos assim, falamos algumas verdades. E a Kali ficou um pouco chateada. A situação entre a gente está agora tranquila. Conseguiu dormir um pouco? Dormir. Dormir eu dormi legal, mas senti uma falta da Tati. De uma forma absurda. Que eu não achei que eu ia sentir essa falta. Muito ruim dormir sem ela. Passei muito frio essa noite. Percebi que realmente o calor dela, está abraçadinho com ela, é até melhor que o fogo. A gente pensou em procurar caju aqui na frente. Aqui? É, aqui é um cajueiro. E ontem a gente pegou uns bons aqui. Só que a gente não olhou muito, vai que tem outros. A gente sempre ia no caminho de buscar água para procurar caju, sendo que tinha um cajueiro na nossa frente. Aqui tem minação de caju, gente! Ali em cima, ó. Meu Deus! Como é que eu vou levar tanto caju? Está vendo ali em cima? Você vai passar mais fome com a tua mulher. Jamais você vai passar fome comigo, meu amor. Ai, meu Deus. Tô com vontade de chorar, sabia? Vai passando devagarinho. Amor, o que é eu não sei, mas tem um... Tem tipo um leite, ó. Que porra é isso? Mas tá com um cheiro bom, viu? Não como a casca, não. Morde aqui, assim, ó. Cuidado com o palito. Isso. Salgadinha. Tipo assim, se fosse uma batata doce, né? No lugar do pepino. Meu amor, você tem que comer. Me esqueça isso de gostar e de não gostar. Se fosse assim, eu não tinha comido o quiabo ontem, pô. Não existe isso de gostar e não gostar. É comida. É comestível. Não faz mal. Jogue pra dentro. Entendeu? E agora tá aí, ó. Essa comida tá perfeita. Não é uma comida que a gente gosta. Mas você tá... É, sei o quê. É porque aqui só é exigido nas comidas.